Mano, o futebol brasileiro não tem limites. O zagueiro do Vitória, Wagner Leonardo, foi expulso por uma cotofelada no Caleri. O lance gerou muita discussão. Teve quem achou que a expulsão foi justa, já outros ficaram do lado do zagueiro. Mas a cena mais curiosa ficou mesmo pro final. Na hora das entrevistas, o cara simplesmente apareceu e invadiu a entrevista do Luciano. Olha só o que disse o cara. Aqui pra levantar polêmica, nem nada, mas eu acho que a arbitragem tem que ter um histórico, tem que ter uma coerência. O lance ali, o Caleri tá me puxando por baixo e a todo momento eu tô olhando a bola. Eu tô com pensamento na bola, tentando olhar a bola. Eu tô aqui pra criar polêmica, eu tô aqui pra dizer a minha chateação, a minha insatisfação com o que tem acontecido com a arbitragem brasileira, que acaba nos prejudicando e a gente tem um trabalho lindo e longo pela frente, só que por forças maiores a gente não consegue demonstrar desde campo, porque a gente não sabe o que tá acontecendo aqui no Brasil. Mas e aí, quem tem razão? O Wagner Leonardo ou a arbitragem? Aproveita, deixa o seu like e já me segue pra não perder nada do mundo do futebol.